Enovia Vale Shopping em Taubaté, em parceria com o Projeto Azul, realizará no dia 19 de outubro a terceira edição do desfile Outubro Rosa. O evento visa conscientizar sobre o câncer de mama, destacando a luta e a força das pacientes e apoiadores desta causa. As participantes destilarão com looks escolhidos por lojas parceiras, celebrando a beleza e a superação dessas mulheres. E além do desfile, a programação contará com uma apresentação de dança do ventre, música comandada por um DJ e uma performance especial das pacientes, representando suas jornadas de superação. O objetivo é inspirar e informar o público sobre a importância da prevenção e do tratamento de câncer de mama. O evento será realizado ao lado da Unimed do Via Vale Shopping, a partir das 3 horas da tarde, no dia 19 de outubro. Natália Rodrigues para a Rádio e TV Metropolitana.